E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bom, quero mostrar para vocês aí que bacana é esse nosso passo a passo. Então fica até o final que vocês vão gostar, hein? Pessoal, nós já pregamos as laterais do caixonete, do marco. E agora nós estamos colocando ele aí no buraco para testarmos, para ver se dá, para nós aprumarmos o caixonete certinho, para ficar tudo bonitinho. Nós colocamos, ele ainda ficou um pouquinho apertado, a gente vai fazer uns ajustes. Como vocês podem observar, eu estou pinando aí, colocando, fazendo essa ancoragem aí no lateral, botando esses pinos aí. Furei, botei um vergalhão de um quarto para poder fixar melhor, pois ali naquele canto tem uma coluna. E aí nós vamos chumbar o caixonete. Depois de ter feito isso, agora nós vamos nivelar. Nós estamos nivelando, porque aí por baixo nós vamos colocar uma pedra, né? Uma soleira, aonde a porta vai correr depois em cima. Então nós vamos colocar uma soleira aí, pois também a soleira tem que ficar aí mais ou menos um centímetro maior que o piso do banheiro, para não deixar que a água saia para fora. Quando lavar, quando for fazer uma limpeza. Depois de ter feito isso, nós colocamos o nível e aprumamos todo o caixonete. Como vocês podem ver aí, o nível está mostrando aí tudo bonitinho, tudo certinho, tá bom? Você pode fazer a utilização também de um prumo convencional e acompanhar a sua parede aí, se a sua parede estiver certa, se a sua parede estiver no prumo, tá bom pessoal? Agora a gente vai colocar aí, essa meia carreira de tijolo. Geralmente, o que as pessoas fazem é colocar, entijolar, entijola e depois quebra-se a parede. Mas eu faço diferente, eu entijolo a meia parede. Eu estou acostumado de fazer dessa forma. Aí eu coloquei essa régua lateral, tanto de um lado quanto do outro, porque eu já venho enchendo, já venho chumbando o caixonete, tá bom Marco? Aí eu vou entijolando e jogando uma massa de areia e cimento. Uma massa de areia e cimento de dois por um. Aí a gente fez uma massa aí de areia, cimento e argila para entijolar. Nós utilizamos cinco baldes de areia, um de argila e um de cimento para entijolar, tá bom pessoal? Nós estamos enchendo aí, chumbando todo o caixonete, chumbando a parte de cima. Depois de ter entijolado toda a parede, toda essa meia parede de tijolo aí. A gente cortou o tijolo no meio, ficou só com aquela fitinha que dá mais ou menos uns quatro centímetros. Porque nós temos que respeitar, que vocês vão ver daqui a pouco aí no vídeo, para ter o espaço para poder revertir e para a porta poder correr livre, tá bom? A gente está terminando de chumbar aí o caixonete, né? O Marco, isso tem vários nomes aí, cada cidade usa um nome, né? Portal, a duela, umbral. Então, dependendo da sua cidade aí, vai ter um nome diferente. A gente está chumbando aí as laterais, onde a gente pregou os pregos, né? E nessas laterais aí a gente enche de prego, tanto de um lado quanto do outro, para poder fixar aí o nosso caixonete. Depois de ter feito isso, né? Depois que a gente terminar de chumbar, aí agora a gente vai esperar. Eu esperei mais ou menos aí três dias para poder arrancar aí essas escoras que é colocado quando a gente monta o caixonete para poder esquadrejar ele, para ele ficar todo bonitinho, todo esquadrejado, todo certinho, né? Aí eu não filmei arrancando, né? Não filmei arrancando, mas a gente só arrancou essas madeiras aí com martelo ou com o pé de cabra, né? Estou mostrando para vocês que ficou aí um espaço, está vendo? Aí onde a porta vai correr. Depois de ter feito isso, o que a gente está fazendo aí agora? A gente está rebocando a parte de fora, né? Jogando uma massa para dar o acabamento. E aí, pessoal, depois de ter rebocado essa parte de fora, a gente só vai passar a desempenadeira mesmo, porque a gente deve emmaçar essas paredes. E aí por dentro que é o macete. Você vai, eu, como vocês podem observar aí, eu talisquei e deixei um centímetro de folga. Por quê? Porque aí atrás vai entrar o revestimento, aonde a gente vai revestir. Quando a gente for revestir todo o banheiro, aí vai ser colocado o revestimento. Então esse que é o macete, você tem que deixar um centímetro de folga, porque depois você vai colocar o revestimento e o revestimento vai ficar livre, não vai atrapalhar a porta correr. Pessoal, então como vocês estão observando aí no vídeo, a gente está terminando de rebocar essa parede por dentro e vai ser revestido. Mas o revestimento desse banheiro, nós vamos mostrar para vocês num outro vídeo, que é no passo a passo, incrível que a gente está preparando desse banheiro aí. Que transformação, pessoal! A gente está sarrafiando e depois que a gente sarrafiar, a gente vai esperar secar para poder revestir e deixar tudo bonitinho aí para colocar a porta, tá bom? Como vocês podem ver, o serviço do marco, do caixonete já está pronto. Agora nós vamos começar a fazer a colocação da porta. Primeiro, pessoal, a gente tem que tirar um pedaço da porta, pois quando a gente coloca o trilho, ele rouba aí um tamanho de 3 a 4 centímetros. Nós estamos fazendo um encaixe para colocar as roldanas, tá bom? É bem simples, é bem fácil. A gente faz esse encaixe aí, eu estou utilizando uma tupia, depois eu parafuso aí com as parafusadeiras, faço o furo aonde vou enroscar aí, esse parafuso aí, ele entra enroscado lá naquela chapinha que eu parafusei na porta, tá bom? É bem simples de fazer, não é difícil. Só você precisa regular a altura para o trilho, como eu estou colocando aí, poder correr, beleza? A porta, geralmente, aqui na minha região, já vem com rasgo embaixo, é só parafusar uma haste de alumínio. Aí, como vocês podem observar, a gente colocou a porta e estamos parafusando. São quatro parafusos e a gente prendeu ela. Depois a gente coloca o pino embaixo e parafusa, tá bom, pessoal? E a porta já está presa no lugar. Agora, o próximo passo é a gente fazer a instalação dos alisares, tá bom? Então aí, essa parte de fora, eu estou fazendo a instalação dos alisares, colocando e utilizando um prego de 12 para pregar o alisar. É o acabamento final. Esse alisar de fora, eu só vou colocar ele para mostrar para vocês como que vai ficar a porta no vídeo. Mas eu vou ter que arrancar porque nós vamos fazer uma textura aí nessa parede. Então, eu só estou fixando ele aí, não estou pregando, tá bom? Os pregos vão ficar sacados para fora para ficar fácil para me arrancar. Depois que eu terminar de fazer a textura, que vai ser um próximo vídeo, um outro vídeo que eu vou mostrar para vocês, a gente prega ele no lugar bonitinho. Agora, nós estamos colocando o acabamento para tapar o trilho da porta para não ficar aquele negócio de alumínio aparecendo. É uma madeira quadradinha, a gente fez quatro furos e estamos parafusando ela para ficar com acabamento 100%. Da mesma forma aí na parte de dentro, como vocês podem observar. A gente está prendendo, fixando para esconder o trilho. Agora, a gente está colocando o alisar interno, tá bom? Para dar o acabamento e fechar ali com o revestimento que foi colocado. Não tem segredo, eu coloco primeiro as duas partes de baixo, corto 45 graus e depois faço o 45 graus na medida certinha com as laterais fixadas. É muito fácil, não tem como você errar a meia esquadrilha dualizar. Depois disso, a gente prega para dar o acabamento e ficar 100% aí, galera. Então, pessoal, é muito fácil, não é difícil, é simples. Você vai pregando, regulando e agora a gente vai colocar a fechadura. Pessoal, essa fechadura, particularmente, ela não é fácil. Ela é fácil de fazer a instalação dela na porta, mas o problema fica até a dica aí do amigo Oliveira para vocês que são fabricantes dessa fechadura para poder enlarguecer mais a outra parte que fecha dela porque é muito difícil de fazer a instalação dessa fechadura quando a gente vai fechar ela lá. Pois é muito justo e se você errar coisa de um milímetro ela não fecha. Então, ela é um pouco trabalhosa para ser colocada. Essa parte aí que eu estou falando. Os buracos têm que ser maiores para ter espaço para a gente poder trabalhar. Tá bom? Fica a dica aí. Mas também não tem muito segredo. É só você colocar e tem que testar, tem que riscar como eu mostrei no vídeo e parafusar no local, no lugar certinho. Agora eu estou fazendo um encaixe do puxador da porta. Esse puxador externo não entra a chave. Eu botei ele um pouco mais para lá para não ficar muito perto para quando a gente for abrir e fechar. E eu utilizei a tupia e marquei e fiz o encaixe. Agora estou parafusando para ficar com o acabamento final. Então, a nossa porta praticamente está pronta. Agora a gente vai mostrar para vocês aí ela abrindo e fechando, funcionando. e é isso aí galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um forte abraço para vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal e comentar e dar aquele joinha porque isso ajuda o canal, ajuda o vídeo a ser vinculado, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu comentário se você tiver alguma dúvida e é isso aí. Que o Senhor Jesus Cristo os abençoe. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!